Presidente e demais deputadas e deputados, ia fazer um pronunciamento hoje sobre um pouco o papel da oposição nessa casa, mas em virtude de um momento muito importante, e vim aqui hoje à tarde para registrar, da missão que veio do Congresso Nacional, Câmara e Senado, com a presença do senador Humberto Costa, do deputado federal Renildo Calheiro e Túlio Gadelha, e eu e a companheira Dani, mas as lideranças sindicais, a superintendência do metrô, a representação do Conselho Administrativo do metrô, nós tivemos a oportunidade de ser recebido na superintendência do metrô e pelos companheiros também do sindicato, que deram um quadro de tragédia anunciada do sistema de metrô metropolitano. E a situação é muito grave, presidente, porque a falta, os dois últimos governos, de Temer e do Bolsonaro, vem investindo pesadamente, do ponto de vista negativo, no sucateamento do metrô para poder privatizá-lo. E nós estamos vendo que todo o processo de privatização das empresas públicas no país tem sido um desastre, principalmente para a população. Basta ver agora a crise no setor elétrico, o apagão, que prejudicou muito a economia, o comércio, o pequeno e médio empresário, o pequeno consumidor. Então nós tivemos a oportunidade de ver que eles estão num momento de greve, atendendo só aqueles momentos de pico para atender a população. As informações é que o metrô precisa de mais de 2 bilhões de reais. E nós sabemos que o metrô, em todo o lugar do mundo, ele recebe significativas quantias do poder municipal, estadual e federal para poder se manter. E para nós termos a ideia da tragédia que está, a situação do metrô, onde máquinas estão sendo desmontadas para poder fazer a manutenção de outras. E se daqui a um ano e meio, aproximadamente, que é a avaliação dos técnicos, não houver recursos para a compra de novas máquinas, nós teremos aí, não, uma greve, como está acontecendo agora, dos trabalhadores por salários. Porque é bom para muitos penalizar o trabalhador, porque está numa greve aí por uma melhoria salarial. Agora, manter o metrô da situação que está, nós vamos ter aí, não é greve não, é uma verdadeira paralisação total, e aí vai ser o caos do sistema de transportes público da região metropolitana do Recife, porque o metrô cumpre um papel fundamental. Mas, a nível de perspectiva, nós vimos também a possibilidade, é lógico que com o novo governo Luras, a esperança se refaz, há o projeto que é de estender uma linha até a Swap, para atender a série de indústrias que estão se instalando, porque com a retomada da economia, dos investimentos na área, nós sabemos como é que fica o acesso para o trabalhador, para o turista, que se desloca para o litoral sul do nosso Estado. Então, presidente, eu estou agora, queria lhe comunicar que eu estou saindo agora, vou para uma audiência pública com o senador Humberto Costa, com a bancada federal, para que a gente possa lá ouvir agora para a sociedade e a comunidade, para que esse relato seja apresentado no Senado e ao ministro, para que a gente possa encontrar saídas para melhorar a qualidade de vida do metrô. Para nós termos a ideia, presidente, hoje nós saímos de Jaboatão para Recife, gastamos 10 minutos de metrô. Então, no mínimo, no mínimo de carro, você teria uma hora no deslocamento. É isso, presidente, que eu tenho. E amanhã eu farei o meu pronunciamento, preferencialmente, nobre deputado Zahia Regio, vossa excelência que está aí, observando, trabalhando a política, ajudando o governo do Estado, o meu pronunciamento vai ser sobre o papel da oposição responsável nessa casa. E espero contar com a parte de vossa excelência o meu pronunciamento. Está bom? Boa tarde a todos e todas.